Salve YouTube galera, código Mamute Live na loja aí, antes de comprar as coisas hein, não esquece Lembrando que nesse minuto que você tá assistindo esse vídeo, eu tô ao vivo lá na Twitch, tá? Então termina o vídeo aqui, vem pra live que eu vou tá jogando de Chun-Li, vou tá jogando de Ryu agora, tá? Twitch.tv barra Mamute Live, o link tá na descrição, link nos comentários, vamos lá Pacotão Ryu e Chun-Li, tá? O pacotão com as duas skins, sai por 2.200 V-Bucks Vem o Ryu, ele tem estilo adicional, ó, cadê? Tá? Tem o estilo sem o kimono, tá? Tem a Chun-Li Cadê o estilo adicional dela? Ô, Rana, não deu tempo de ver, pera Tem a Chun-Li sem essa parte de cima da roupa, né? Com a calça toda azul também, tá? Tem as mochilas, que é o flippia, né? E o saco de pancada Tem, se bem que isso aqui parece só uma mochilinha, né? Não é um saco, tudo bem Temos a tela de carregamento e temos lá, ó, Shoryuken Shoryuken Temos chute relâmpago da Chun-Li Caraca, que maneiro Já vou comprar o meu pacotão aqui, tá? Pá, pacotão Vou equipar o Ryu Vou equipar a tela de carregamento Ah, também temos aqui, ó É, as picaretas e o asa delta, tá? Picareta da Chun-Li Tá? Tá aqui Ah, essa aqui provavelmente é a picareta É a picareta do Ryu Certo? E o asa delta Que é o torpedo sumô Você pode comprar ele separado, se você quiser Ih, caraca, meu jogo travou? Caraca, o Fortnite quebrou, velho Incrível Que jogo Pera Caraca, meu Fortnite quebrou, cara Caraca, gente, foi tanta skill Tanta habilidade que meu Fortnite até quebrou, velho Vamos lá ver se eu consigo ver as picaretas, mano Nossa Que desgraça Bom, tá aqui, ó É... Picareta do Ryu custa 800 Picareta da Chun-Li custa 800 E o asa delta custa 1200 Se você comprar tudo junto, sai por 1800 Então vou comprar o pacotão também Vou equipar a picareta do Ryu Vou equipar o torpedo sumô E vou entrar no jogo pra mostrar pra vocês as duas skins lá dentro do jogo, tá? Salve, família Lives na Twitch Sempre às 9 horas da noite Para o que você tá fazendo Clica aqui embaixo na descrição Vai ter um link Esse link vai para Twitch.tv Barra Mamute Live Aí você entra lá E vem trocar uma ideia comigo Bora, família Vamos descer aqui Já quero abrir o asa delta Pra vocês verem Faz o barulhinho de Street Fighter, né? Botar a tela cheia aqui pra vocês poderem ver Picareta do Ryu de uma mão Mesmo movimento daquela do Thor, tá? Mesmo movimento do martelo do Thor O Mijoni, né? Tá aí, ó Não faz muito barulho a picareta, tá? Vamos ver o Emote Vamos ver o Shoryuken Shoryuken Caraca, maneiro, maneiro, maneiro A skin tá maneiro A picareta A picareta é aquilo, né, mano? É aquilo A picareta é aquilo Tá ligado? O asa delta até que é interessante A picareta Né? Ainda mais com essa movimentação aí Do Thor Eu não sei porque eles não criam Uma movimentação nova Toda hora querem empurrar Essa movimentação Eu já tô bem cansado Desse movimento de picareta Mas É o que tem pra hoje, né, velho? Mas a skin do Ryu é bonita A skin é maneira E o Shoryuken Mais maneiro ainda Vamos ver Acho um Lee Dentro do jogo agora, tá? Vou botar todos os itens Da Shun Lee aqui Beleza Eu acho que a picareta Da Shun Lee Promete mais Do que a picareta Do Ryu, hein? Vamos ver Asa delta Mesma coisa, né? Cara, essa delta tá engraçada Demais, velho Nossa A mochila dela, ó Mochila dela do Street Fighter Mesmo movimento de picareta Em Fortnite Eu queria não ter nada Pra criticar Mas esse movimento de picareta Aqui, pelo amor de Deus O barulho da picareta Do Shun Lee é legal, tá? O barulho é tranquilo também Não tem problema nenhum Com barulho Vamos ver o emote agora Caraca, esse barulho De fliperama Opa, eu cancelei o emote Esse barulho do Street Fighter Antigo é muito bom, cara Muito bom Esse barulho, cara Incrível Incrível A Shun Lee também tá bem legal Dentro do jogo Então é isso, galera As skins são essas Vem pra live da Twitch agora Pode fechar o vídeo Vem pra Twitch que eu já tô ao vivo Esperando vocês Jogando com as skins Falando de tudo, tá? É isso Deixa o like no vídeo Vem pra Twitch Tamo junto Valeu Falows Fui Tchau 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 Tchau